Que ótimo! Eu sinto muito, Thomas! Foi culpa minha também. A gente deveria ter devolvido pra ele. Sino, assino, espero que você possa me ouvir. Sino, assino, porque o preço não devolveu pra mim. Te emprestar foi bom. Eu sei, me arrependi, me chateei. Por que o preço não devolveu pra mim? Quando é emprestar, tem que devolver. Não demore muito, porque senão vai ter. Eu sinto falta do meu sino brilhante. O que fazer, tem que devolver. Mas emprestar é a coisa certa a fazer. Os meus amigos brincam e agitam. Eu sei que em mim eles acreditam. Se alguém me empresta um brinquedo. Devolvo logo e muito cedo. Eu juro que devolvo logo. Sino, assino, espero que você possa me ouvir. Sino, assino, porque o preço não devolveu pra mim.